Toma a pedra É o A que tá? Aumenta essa porra Então vem no movimento O canovinho hoje se perde Então vem no movimento O canovinho hoje se perde Então se solta piranha Senta só pra geral ver Então se solta piranha Senta pra geral te ver Então se solta piranha Senta só pra geral ver Então se solta piranha Senta pra geral te ver Perde a linha rebolar Deixa a saia levantar As novinha ficam louca Com o gisterby Perde a linha rebolar Deixa a saia levantar As menina ficam louca Quando o gisterby começa a cantar Quando o gister ta cantando As menina gasta lombra Quero ver você gastar Vai vai Mamba Chapadona Vai Mamba Chapadona Vai Então vem no movimento, o canal vinho hoje se perde Então vem no movimento, o canal vinho hoje se perde Então se solta piranha, senta só pra geral ver Então se solta piranha, senta só pra geral ver Então se solta piranha, senta só pra geral ver Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As novinhas ficam loucas com o Mr. Bean Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As meninas ficam loucas quando o Mr. Bean começam a cantar Quando o Mr. tá cantando, as meninas gastam lombra Quero ver você gastar, vai, vai Mamá Chapadona, vai Mamá Chapadona, vai Mamá Chapadona, vai Mamou meu pau todinho, pensando que era Madonna Vai Mamá Chapadona, vai Mamá Chapadona Mamou meu pau todinho, pensando que era Madonna Vai Mamá Chapadona Mamá Chapadona Mamou meu pau todinho, pensando que era Madonna Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado!